O conhecimento rejuvenesce. A Unai promove o aprendizado e a qualidade de vida, respeitando o seu ritmo e ajudando a garantir um envelhecimento saudável. Unai. Olá alunos da Unai, eu sou a Vívia, professora das três turmas de oficina de inglês. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos os alunos que superaram tantos desafios nesse ano de 2020. Em especial, aos alunos das turmas de inglês, que na minha opinião se adaptaram muito bem às aulas virtuais e tiveram um ótimo desempenho. Para a Mostra Unai 2020, os alunos prepararam com muito carinho alguns vídeos falando sobre tradições natalinas ao redor do mundo. Espero que vocês gostem. E aproveito para desejar um ótimo Natal e um ano novo cheio de saúde e alegrias para todos vocês. Olá, meu nome é Mirtes. Muitos americanos vão à igreja para celebrar o pão de Jesus no Natal. Algumas igrejas têm eventos especiales de caralho. Muitos americanos vão à igreja para celebrar o pão de Jesus no Natal. Olá, meu nome é Adma. As pessoas no América gostam de decorar o pão de suas casas com delitos e statueses de Santa Cruz, Snowman e Reindeer. Muitos americanos vão à igreja para celebrar o pão de Jesus no Natal. Olá, meu nome é Celia. Em Inglaterra, crianças escrevem letras para o Pão de Jesus no Natal, escutam suas requerências, mas algumas vezes, em vez de colocá-las no pão, as letras são colocadas para o pão de Jesus no Natal. E o Pão de Jesus no Natal com o pão de Jesus no Natal. Olá, meu nome é Clara. Em Inglaterra, every year on Christmas Day, millions of people make time to watch the Queen's Christmas message. The Queen fights the message herself, and it goes on TV at 3 p.m. Merry Christmas. Hello, my name is Irene. The most famous Christmas tree slides in the U.S. are at the Rockefeller Center in New York, where there is a huge Christmas tree with a public ice skating rink in front of it. Merry Christmas. Hello, my name is Maria. The United States has many Christmas traditions. The tradition of Vilma is usually turkey or egg with cranberry sauce. Merry Christmas. Hello, my name is Vilma. The most famous Christmas lights in the U.S. are in Oxford Street, in London. Thousands of people go to watch the big street town around the beginning of November. Merry Christmas. Hello, my name is Elsa. In Ireland, people leave a tall red candle in a front window overnight, a welcoming symbol of Warren and Shelf for the holiday season. Merry Christmas. My name is Katharina. In Switzerland, families make their own Advent calendars for the holiday season. Each day's bag reveals a new surprise or treat, with the biggest gift on Christmas Eve. Merry Christmas. My name is Olga. Christmas Eve in Japan is seen as a romantic date. It is normal to see many couples on a romantic dinner or walk in the night on December 24th. Merry Christmas. Hello, my name is Soh. In Sweden, since 1998, 1966, a third middle town boat made of strong, has been built in the center of Gavos, Castle Square, for the advent. Merry Christmas. Hello, my name is Jandira Renzi. People from all over the old St. Leris, South Coast, England, where they live in Greece. There is a big tourist in Park, Kofor. Christmas land in the north of Kofor. Merry Christmas. Hello, my name is Maria Augusta. In Greece, Christmas trees are popular, but the Korean sheep are the old tradition where small sheep wore a rope in house when sailor ready to return from sea voyage. Merry Christmas. Hello, my name is Olga. ONAI promove o conhecimento e o conhecimento e o conhecimento. A UNAI promove o conhecimento e a qualidade de vida, valorizando a experiência dos alunos e respeitando o seu ritmo. Ensinamos, aprendemos muito e ajudamos a garantir um envelhecimento saudável com o respeito que merece. O conhecimento é a verdadeira fonte da juventude. Manter a mente ativa e exercitar o cérebro são ferramentas importantes para uma vida melhor. Faça sua inscrição. Informações, acesse unaiubc.com.br. UNAI, ultrapassando as barreiras do conhecimento e do tempo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto